Se eu chorar, não pense que o sofrer está em mim Não pense que a tristeza embateu, não, não É que a presença do Senhor faz morar em mim Se eu sorrir, não pense que eu estou ficando louco A alegria invadiu o meu coração O meu coração É que a presença do Senhor faz morar em mim Espírito, Espírito Santo Vem me consolar Espírito, Espírito Santo Vem me consolar Pra sempre em mim morar Se eu orar Clamarei com toda a força da minha alma E cantarei louvores para o meu Senhor O meu Senhor É que Deus faz morar em mim Espírito, Espírito Santo Vem me consolar Espírito, Espírito Santo Vem me consolar Vem me consolar Espírito, Espírito Santo Vem me consolar Espírito, Espírito Santo Espírito Santo Vem me consolar